Agora vamos viajar um pouquinho, vamos até Campo Grande, porque assim como é dia de sessão na Câmara, hoje também é dia de sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e por lá o nosso correspondente Gerson Vassoff. Bom dia, meu amigo. O que foi pauta hoje aí entre os deputados? Bom dia para vocês, Elzel. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Bom, hoje é um dia bastante movimentado aqui na Assembleia Legislativa. A gente teve já, ocasionalmente nesta semana, a reunião da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sendo realizada nessa terça-feira. Isso porque amanhã, quarta-feira, dia 13 de novembro, vai ser o dia da pauta do dia, na verdade, vai ser a votação para a mesa diretora, a eleição da nova mesa diretora aqui da casa. Então, por isso, a reunião da CCJ foi realizada hoje em vez de quarta-feira, como é realizada tradicionalmente. Então, hoje nós tivemos quatro projetos passando pela CCJ, logo pelo início da manhã. E aí, a partir das nove horas, nós tivemos o início da sessão plenária. E aí o assunto de hoje também, da sessão, foi a reunião. Foi, na verdade, a votação que vai ter amanhã essa eleição da mesa diretora. O presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, disse aos deputados que está mantida a votação amanhã. Falou sobre a medida da CCJ ser realizada hoje para amanhã. Se voltarem a essa pauta, se voltarem a essa pauta. Então, amanhã nós vamos ter a eleição da mesa diretora e hoje foi muito falado sobre isso. No princípio, nós teríamos aí uma disputa pelo tempo da primeira secretaria. A gente sabe que uma chapa pelos deputados pode ser apresentada, mas, no princípio, parece que vai ser mantida a chapa atual que está. Então, a chapa atual é composta por deputado Gerson Claro, do PT, como presidente, Renato Câmara, do Instituto, vice-presidente, segundo vice-presidente José Teixeira, do PSDB, terceiro vice-presidente Mara Caseiro, também do PSDB. A primeira secretaria é ocupada por Paulo Corrêa, do PSDB, segunda secretaria pelo secretário Pedro Kemp, do PT, e a terceira secretária Lucas de Lima, atualmente, do Partido. Qual era o cenário para a eleição da mesa diretora, Israel, para o ano de 2025 e 2026? É que realmente não ia ter uma chapa realmente para disputar. A maioria dos deputados é por consenso da chapa que está, mas o cargo da primeira secretaria ali tinha alguns deputados que tinham sem interesse. Quem são eles? O deputado Coronel Davi, do PL, tinha um interesse em participar, em disputar esse pleito, e também o deputado José Teixeira, do PSDB. Bom, hoje, pelo que nós ouvimos, os deputados na sessão não meteram essa disputa pela primeira secretaria, tá? Muitos deputados lutaram ali à tribuna para falar e pedir consenso, entre eles aí o deputado Paulo Duarte pediu a reflexão dos deputados para que, nesse momento, seja feito uma união do parlamento para que continue a chapa que está, elogiou o trabalho que está sendo feito pela atual mesa de mistura. Neno Razu, que disse que se o deputado Coronel Davi quiser participar, o voto seria desse momento. E o deputado José Teixeira, que era um dos nomes aí, disse que já foi primeiro secretário por quatro vezes e que entende nesse momento também o momento de refeição. Ele espera também que seja feito por isso e que continue. E aí, por último, falou o Coronel Davi. Ele disse que realmente tinha o nome... à frente, mas que está atendendo aos deputados. Ele viu que a maioria concorda que continue a mesa diretora que está. Então, por isso, ele retirou o seu nome e amanhã não vai concorrer com a primeira secretaria. Então, por isso, toda essa movimentação já mostra que nós vamos ter a mesma composição que a mesa diretora para os próximos dois anos aqui na Secretaria. Lá foram aí duas semanas de muita articulação política, mas o consenso prevaleceu entre os parlamentares. E pela sessão de hoje, quatro projetos foram passados pelos deputados. todos os apresados para quem quiser conseguir depois o resumo da sessão de hoje com todos os projetos que passaram. É só ir lá no nosso portal, na RICN67, que vai ter uma matéria completa. Tchau! Tchau!